Eu sou meio ruim pra falar as coisas, mas é isso, mano, parabéns, que bom, gosto muito de você, e toma cuidado, hein, só isso mesmo. Que isso, mano, mais uma ameaça, é a segunda e a terceira ameaça que eu já tomei hoje. Só que eu saiba de alguma coisa, mas toma cuidado mesmo, porque é bom, né, tomar cuidado. É nóis. Obrigado, mano. Que perigo, caralho. Mãe! Os teus modos é entrar em contato comigo. Música 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 Música